Eu nunca duvidei, não fiz aposta Eu me esforcei pra ser do jeito que ela gosta Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas precisam de nós? Me lembro, ela ainda uma menina Subiu pra mente, ela virou minha sina Quem disse que o tempo importa pra nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Disse que elas precisam de nós Fiquei feliz quando ficamos a sós Entendo que as garotas de hoje em dia Estão ligeiras e tem boas amigas Quem disse que elas nunca brincam a sós? Quem disse que elas precisam de nós? Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado O segredo do sucesso está no sino dourado Feliz que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós Eu vou fazer um colá de pérolas que eu roubei Da flores que eu roubei Eu vou fazer um colá de pérolas que eu roubei Da flores que eu corri Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós Eu fiz você pra te fazer sorrir Não é fácil resistir Não é fácil resistir Eu fiz você pra te fazer sor pergi Não é fácil resistir Mas alguma coisa que você está falando Você deve acreditar Você deve ter orado Eu preciso suicidão Eu conheço Eu preciso suicidão Eu preciso suceder Eu preciso원 Eu preciso